Um dia no céu. Sonhei que fui ao céu e o anjo mostrava as diversas áreas lá existentes. Entramos numa sala de trabalho cheia de anjos. O anjo guia, parou no primeiro departamento e disse Esta é a recepção. Aqui são recebidas as orações com petições a Deus. Olhei e vi muitos anjos organizando pedidos e bilhetes escritos por pessoas de todo o mundo. Ao chegarmos na segunda sessão, o anjo falou Esta é a área de embalagem e entrega. Aqui, as graças e bênçãos solicitadas são processadas e entregues às pessoas que as pediram. Notei que, também ali, estavam todos muito ocupados, trabalhando intensamente. Tal era a quantidade de bênçãos solicitadas e que deveriam ser enviadas. Finalmente, paramos em frente a uma pequena área e, para minha surpresa, havia só um anjo sentado ali, desocupado, fazendo nada. Ele olhou para mim e disse de forma embaraçosa Esta é a sessão de reconhecimento. Perguntei a ele Mas como é isso? Não há nenhum trabalho acontecendo por aqui? O anjo suspirou e disse É tão triste As pessoas recebem as bênçãos que pediram, porém poucos enviam confirmação de reconhecimento. Perguntei a ele Mas anjo, e como se confirma que recebemos as bênçãos de Deus? Ele disse É muito simples Basta dizer Grato Senhor Perguntei a ele Mas anjo, e quais bênçãos que devem ser reconhecidas? Ele falou Se você tem alimento em sua geladeira, roupas, um teto sobre sua cabeça e um lugar para dormir, você é mais rico que 75% dos moradores deste mundo. Se você tem dinheiro no banco, em sua carteira e algumas moedas sobrando em casa, você está entre os 8% mais bem-sucedidos do mundo. Se você tem seu próprio computador, você é parte do 1% do mundo que tem essa oportunidade. Se você acordou hoje de manhã com mais saúde que doença, você é mais abençoado que os muitos que nem sequer sobreviverão a este dia. Se você nunca experimentou o temor da batalha, a solidão da prisão, a agonia da tortura, nem as dores de sofrimento de fome, você está à frente de milhões de pessoas no mundo. Se você pode ir a uma igreja, mesquita ou sinagoga, sem o temor de apanhar, ser preso, torturado, você é abençoado e invejado por milhões de pessoas, que não podem reunir-se com outros de sua fé. Se você pode manter a cabeça erguida e sorrir, você é um raro exemplo a tantos que estão em dúvida e em desespero. Ao ler esta mensagem, você recebeu uma bênção dobrada. Alguém pensou em você como um ser muito especial e você é mais abençoado que muitas pessoas no mundo que absolutamente não sabem ler. Mas o que você pode fazer? Tenha um bom dia, conte suas bênçãos E se seu coração assim quiser, passe esta mensagem a outros, para lembrar a eles de como são abençoados. E mais uma coisa, por somente alguns instantes, pare o que está fazendo e envie ao Departamento de Reconhecimento Divino a seguinte mensagem. Agradeço, Senhor. Agradeço por tudo que tenho e por me dar a capacidade de compartilhar esta mensagem. Agradeço, Senhor. Agradeço. Agradeço.